O ano de 2019 está praticamente no fim, mas se a gente fizer uma retrospectiva rápida e olhar para os principais jogos que chegaram nesse ano, realmente tivemos gratas surpresas, ótimos jogos, tivemos também alguns feios, mas o saldo geral é realmente bem positivo com ótimos jogos e ótimos jogos que chegaram principalmente agora no último trimestre do ano de 2019. E claro, já olhando para frente, a gente tem em 2020 com muito jogo bom chegando tanto para PC quanto para consoles, realmente bastante coisa interessante. Queria lembrar que se é a sua primeira vez por aqui, fique sabendo que claro, você é sempre muito bem-vindo, eu sou o Barbudo e esse canal é focado em trazer novidade de games para vocês e nesse vídeo mais especificamente, eu vou falar aqui de um top 10 jogos mais aguardados para o ano de 2020, seja para PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e também para o tão falado Google Stadia, o novo console da Google. E claro, eu vou estar colocando aqui os 10 mais aguardados segundo a minha opinião e você tem todo o direito de repente de discordar ou se você acha que de repente algum jogo deveria ter entrado nessa listagem e não entrou, coloque aí no campo de comentários que de repente eu até faço um outro vídeo com top 15, top 20 jogos para 2020. Mas bom, sem mais delongas, bora para o vídeo que é o que interessa. E eu já quero abrir essa nossa listagem de top 10 aqui com um game que foi anunciado recentemente e já gerou logo de cara muito burburinho na internet, que é aqui o Half-Life Alyx. Esse game aqui, claro, faz parte da tão aclamada franquia Half-Life que desde 2007 a gente não tinha nada, nenhuma novidade sobre ela, há praticamente 12 anos aí todo mundo nasceu esperando alguma coisa e aí finalmente a Valve se pronunciou e está trazendo aqui Half-Life Alyx. Único ponto adendo aqui, importante a ser mencionado, é que esse game foi resolvido para ser utilizado em óculos de realidade virtual para a galera da Steam pessoal aí do PC. Não foi mencionado nada se vai ter algum tipo de portabilidade para consoles, mas se tivesse seria muito bacana. Mas a princípio, esse game chega de maneira exclusiva para a galera do PC na Steam, que é o usuário de óculos de realidade virtual. A história do game se passa entre o Half-Life 1 e 2, mas ainda não está bem claro como ele vai ser encaixado na cronologia dos games. Mas realmente é muito satisfatório para mim, que sou fã da franquia Half-Life, com certeza muitos de vocês também. Então realmente o novo game do Half-Life aí dá realmente uma empolgação, aquele frição bem leve no coração, muito bacana. Lembrando que esse game chega agora em março de 2020, ainda não foi confirmado o dia específico, mas é março de 2020, para a galera do PC através da Steam e usuário de óculos de realidade virtual. Bom, e o próximo game que nós temos aqui também é um outro game muito, mas muito clássico mesmo, que é o Final Fantasy VII Remake. Esse aqui é com certeza um dos jogos mais pedidos aí em questão de remake, acho que de todos os tempos. Se a gente for olhar, esse game foi lançado em 1997, há praticamente 22 anos atrás, e é um game aí de extremo sucesso e muito querido por toda a comunidade, não só pelos players, mas também por toda a mídia especializada, realmente a galera curte bastante. Para a galera que é fã de Final Fantasy, muitos, acho que diria praticamente quase 100% da galera, diz que esse game aqui é o melhor game da franquia inteira de Final Fantasy. Então só para aí você pode ter uma ideia de como esse game é realmente pedido aí, e a Square Enx finalmente atendeu o pedido da galera de estar trazendo um remake do jogo. E olha que remake, viu? Por todos esses trailers que foram anunciados até agora, esse game aqui está maravilhoso, belíssimo, está muito bacana. Vale lembrar também logo de cara que toda a base da história lá de 97 é a mesma base que a gente tem agora para esse game que vai estar chegando agora no dia 3 de março de 2020. Game exclusivão para a galera do PlayStation 4, ou seja, é o mesmo jogo, só que claro, trazendo novas mecânicas e claro, utilizando todo o poder e o gráfico que a gente tem do final dessa atual geração de consoles, mais especificamente do PlayStation 4. Então se você é fã do Final Fantasy e você nunca jogou o Final Fantasy 7, realmente essa é uma oportunidade imperdível. E se prometor a você que nunca jogou nenhum Final Fantasy mais curto, aquele game de RPGzão, olha esse game aqui, você pode ter certeza que você vai estar jogando um game muito bom e que a história dele é maravilhosa, realmente um game recomendadíssimo. Lembrando mais uma vez, é um game que chega no dia 13 de março de 2020 para o PlayStation 4. E o próximo game que nós temos aqui é Ori and the Wild of the Wisps, game maravilhoso índia e que é a sucessão direta do game lá chamado Ori and the Blind Forest, que foi lançado em 2015, exclusivão Microsoft, tanto para Xbox One quanto para PC. E foi um game que na época arrebatou vários prêmios ao redor do mundo, sendo considerado um dos melhores índices daquela época e também um dos melhores jogos do ano de 2015. Game muito bacana, sensacional, a arte gráfica dele e toda a história por trás, maravilhosa. E agora a gente tem aqui a continuação direta do game que realmente chega aí com bastante bagagem em 11 de fevereiro de 2020. Lembrando mais uma vez que é um game que vai estar chegando tanto para Xbox One quanto para PC. Se você curte o game com uma boa história, com uma boa jogabilidade e toda a direção de arte perfeita. Olha, esse aqui é o game que você realmente tem que levar bem em consideração. E o próximo game que nós temos aqui é Dying Light 2. Eu já quero te dizer logo de cara que o Dying Light 1, na minha opinião, foi o melhor game de zumbi já lançado até hoje na história dos videogames. Realmente um game perfeito. Tanto a gameplay, jogabilidade, mapa, a questão gráfica e a história por trás do game também ali que a gente tinha o nosso agente infiltrado na cidade seteada de Hanan. Realmente a história é muito boa, muito bacana mesmo, com vários eventos bem interessantes. Não só a parte de zumbi, mas também a história contra os outros humanos. Olha, game sensacional. E esse Dying Light 2 segue praticamente os eventos diretos do primeiro, só que temporalmente é um game que vai se passar 15 anos depois desse outbreak, desse período aí que praticamente esse vírus quase dizimou toda a humanidade aí em cima da terra. E uma parada muito interessante que vai lembrar que esse game é um game de mundo aberto e os desenvolvedores já confirmaram que o mapa do Dying Light 2 vai ser praticamente quatro vezes maior do que a gente tinha no Dying Light 1. E olha que o Dying Light 1 já tinha um mapa que eu considerava bem grande, principalmente com aquela expansão que rolou lá. E agora esse Dying Light 2 aqui com o mapa quatro vezes maior, imagina o tanto de coisa que você não vai poder fazer dentro do game sem falar que a empresa deixou vários easter eggs bem bacana no primeiro jogo e imagine nesse segundo. Realmente um game sensacional que vai estar chegando a princípio. Não tem data oficial assim, mas eles prometeram que vão estar lançando até o segundo trimestre de 2020 para Playstation 4, Xbox One e também para PC. Então fica ligado aqui no canal, porque assim que tiver mais novidades oficiais a respeito do Dying Light 2, eu vou estar trazendo, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Aproveita cara, não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sino de notificações para você não perder nenhuma novidade. Bom, e continuando aqui a gente tem o Doom Eternal, que é mais um jogaço aqui de tiro em primeira pessoa que vai estar chegando agora no início de 2020. Esse jogo aqui é muito legal. Para quem jogou o último Doom que foi lançado lá em 2016, cara, teve uma experiência muito boa. É um game absurdamente acelerado, com bastante coisa rolando na tela, o som, o áudio do game, que dá uma imersão muito boa, te deixa com o coração acelerado assim, a parada insana. Jogo muito da hora, muito bacana, não é mesmo? Eu sempre gostei de jogar a franquia Doom. Se você está começando agora, eu recomendo que você comece com esse Doom que foi lançado lá em 2016 e depois vinha para esse Doom Eternal. Realmente muito bacana. Lembrando que esse game aqui vai acompanhar os eventos do primeiro Doom, que foi lá da década de 90, quando o inferno que aterrissou na Terra é realmente parada insana. Lembrando que esse game vai chegar no dia 20 de março de 2020 para PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e também para o Google Stadia. Uma ótima pedida aí para vocês. Bom, e o próximo jogo que nós temos aqui é Halo Infinite, que é mais um jogo aqui exclusivo Microsoft. Na verdade, aquele dia dos olhos da Microsoft aí, mais um game da franquia Halo que vai estar chegando em 2020. E esse Halo Infinite promete uma aventura bem mais humanizada, principalmente aqui com o Master Chief desempenhando um papel mais central do que a gente teve no Halo 5 Guardians. Realmente o trailer que a gente teve lá na E3 de 2018 indicou que essa história vai se passar em um anel de Halo com o Master Chief recebendo aqui uma nova armadura Mark VI com o design retornando ao que a gente teve lá nos Halos antigos, Halo 2 e também Halo 3. Realmente o game bem bacana, a gente não tem tanta coisa de informação mais sobre o Halo Infinite até o momento, mas claro que possivelmente agora nos próximos meses, principalmente com a virada do ano, esse game aqui vai começar a ter muita coisa aí surgindo na internet, principalmente de trailers e também de gameplay. Game que está previsto aqui para chegar para o Xbox One PC e também para o Xbox Series X no finalzinho aí de 2020. Bom, como eu disse, eu não tenho informação oficial de data, mas assim que eu tiver eu vou estar atualizando aqui também, possivelmente eu vou estar fazendo um vídeo mais na frente para comentar sobre essa atualização. Bom, e agora prepare-se porque a gente está chegando aqui nos 4 melhores jogos aqui, pelo menos na minha opinião desse vídeo. Eu não tentei colocar talvez por uma ordem assim de do melhor para o pior, na verdade não, só fui em aleatório, mas realmente sobraram esses 4 últimos e olha que realmente são 4 jogaços aqui, então dá aquela ajeitada aí na cadeira, no sofá, porque realmente agora a parada ficou insana. Bom, e vamos começar aqui com Resident Evil 3, o remake desse Resident Evil 3. A gente sabe que a franquia Resident Evil é uma franquia muito famosa também, com um público muito fiel, muito aclamada aí por todos, seja a galera que joga, seja por vídeo especializado, realmente é uma parada muito insana. Eu particularmente gostei muito dos 3 primeiros Resident Evil, depois achei, na minha opinião, que a franquia se perdeu um pouquinho, ficou um negócio meio que comercial, e aí, por exemplo, no Resident Evil 7, eles voltaram com aquele terrozão clássico, com pano, a parada ficou louca. A gente teve o remaster do primeiro Resident Evil, que fez um sucesso, e depois chegou agora há pouco tempo o remake, do Resident Evil 2, que foi um sucesso absurdo, foi até indicado a game do ano, agora de 2009, um jogaço, se você não jogou, também eu recomendo que você jogue, e claro, em cima desse hype todo, claro, a época eu não podia deixar perder a mão aí, e anunciaram o Resident Evil 3, o remake também, que é um jogaço, que para mim, fecha esse início do Resident Evil aqui, com chave de ouro, realmente um jogo espetacular, muito bacana mesmo. Lembrando que esse jogo vai chegar agora, no dia 13 de abril, para PC, Playstation 4, e também para Xbox One, então se de repente você nunca jogou Resident Evil, aproveita que está rolando as promoções aí, tanto para PC, quanto na Playstation Store, e também para a galera do Xbox aí, os dois primeiros Resident Evil, com preços bem atrativos, e bem agradáveis, é uma ótima maneira de você já se preparar aí, para a chegada do Resident Evil 3, lembrando mais uma vez, 3 de abril, é a data que chega esse jogaço incrível, com certeza um dos melhores da franquia. Bom, e chegamos aqui ao pódium, em terceiro lugar, nós temos o exclusivasso aqui do Playstation 4, que é Ghost of Tsushima, esse game, desde que ele foi anunciado oficialmente, ele tem gerado um hype muito grande na comunidade, muita gente falando dele, mas acabou que ficou também um bom tempo, sem ter nenhuma novidade, nada da desvadora, até que agora no The Game Awards 2019, a gente teve um novo trailer, que mostrou um pouquinho mais da história, e também deu um aspecto, um pouquinho de gameplay. Vale lembrar que esse game, está sendo desenvolvido pela Sucher Punch, que é um escritório de desenvolvimento, muito competente, trabalha muito aí junto com a Sony, e traz aí ótimos jogos, como por exemplo, a franquia Infamous, que é uma ótima franquia, esse último que a gente teve, que foi lançado no Play 4, que é o Infamous Second Son, bem como a sua DLC, realmente jogaço, recomendo também, se vocês nunca jogaram, confere aí, jogo bem da hora. Esse Game Ghost of Tsushima, vai se passar aqui no Japão feudal, mais especificamente, no ano de 1274, quando aí Gengis Khan invade o Japão, e praticamente destrói várias cidades, e a cidade do nosso protagonista, é praticamente dizimada, sobrando só ele, e aí sim, ele tem que desafiar todos os seus instintos de Samurai, para estar correndo atrás da sua vingança. Game que parece ser muito bacana, e possivelmente é um game que, claro, deve ter continuação, porque um game, quando traz essa pegada, assim, todo esse enredo, é difícil fazer um jogo só, porque realmente, jogo de Samurai, olha só, mundo aberto, cara, insano. Bom, e apesar de não ter uma data oficial, de lançamento, foi confirmado, que ele vai chegar aí, no hemisfério norte de 2020, ou seja, algo aí, de repente, entre maio, junho e julho de 2020, lembrando que é um game exclusivo, para o Playstation 4. Quer ficar sabendo mais, sobre Ghost of Tsushima? Se não é inscrito, inscreve-se aqui no canal, e ativa também, o sino de notificações, que sempre que rolar novidades, sobre esse jogaço, eu também vou estar trazendo, para vocês, na íntegra. Bom, e em segundo lugar, levando aqui, a medalha de prata, nossa listagem, a gente tem aqui, The Last of Us Part 2, eu sei que muitos de vocês, agora, vão estar me chegando, porque não deu o primeiro lugar, mas calma, que já já, eu explico. Bom, The Last of Us, o primeiro, foi um game, que foi lançado, originalmente, para o Playstation 3, já no finalzinho da vida, do Playstation 3, e aí, teve uma remasterização, que chegou no Playstation 4, é um game maravilhoso, eu acho esse, na minha opinião, é o melhor jogo, que eu já joguei na vida, o primeiro The Last of Us, a campanha dele, cara, é sensacional, toda a questão de gameplay, stealth, você está, tentando recolher recursos, craftar coisas, o jogo é muito, mas é muito bom mesmo, é um game que te prende, do início ao final. Bom, pouco se sabe, sobre o The Last of Us, em questão de história, enredo, algumas coisas foram reveladas, claro, sem muita informação, afinal de contas, a Naughty Dog gosta, né, de fazer esse tipo de coisa, deixar esse drama, e claro, aumentando o hype da galera. Eu não dei o primeiro lugar, desse game, porque realmente, a história mesmo, por trás dele, me deixou assim, um pouquinho pensativo, porque basicamente, esse game vai ser focado, aqui na Ellie, e pelo que eu entendi, aqui sobre o que foi publicado, algumas vezes, até mesmo, pelo próprio produtor do game, é que o game vai se basear, em todo o ódio, que a Ellie vai sentir, por alguém ter matado, a namorada dela, e tal, vai seguir meio que essa história, eu achei isso um pouco chato, meio estranho, porque se a gente olhar, o primeiro game, a gente tinha o Joel, né cara, que com certeza, um personagem maravilhoso, um dos melhores personagens, que a gente teve, em história de games, e logo no início, ele tem a perda da filha dele, e aí ele está, carregando essa Ellie, por todo o game, na verdade, o objetivo dele, é entregar ela no final, e aí como ela é uma menina, que da mesma faixa etária, da filha, ele acaba criando, aquele vínculo, de pai e filho, até que no final, ele toma a decisão, derradeira aí, se você não jogou o game, eu nem vou te dar spoiler, porque cara, é um game, que o final dele, realmente é maravilhoso, é sensacional, então, por isso, por essa relação, que eles tinham, dos dois, de pai e filho, a gente tem um The Last of Us, que pelo que até então, praticamente quase nada, a gente tem do Joel, e meio que parece, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas eu deixando o cara, meio de lado, eu sinceramente, fiquei um pouco, assim, com o pé atrás, e meio chateado, eu acho que a história, se for essa mesmo, vai me desapontar um pouquinho, mas enfim, coisas da vida, por isso que ganhou o segundo lugar, não ganhou o primeiro, mas realmente, se for muito parecido com o primeiro, é um game, que vai ser aí, melhor jogo do ano, fácil. E em primeiro lugar, não tinha como ser diferente também, a gente tem aqui, o Cyberpunk 2077, é um game, que já está em desenvolvimento, se eu não me engano, há mais de oito anos, tem muito tempo, que a CD Projekt, está trabalhando esse game, se você não conhece, a CD Projekt, cara, olha, os caras só fazem game top, o último game deles aí, bem hypado, foi o que? The Witcher 3, um dos maiores games, mais compridos, mais longos, com mais coisas, para se fazer, com ótimos personagens, gameplay sensacional, toda a ambientação, a áudio, a parte gráfica do game, game perfeito, o The Witcher, é sensacional, então, se a gente tem a CD Projekt, trabalhando nesse Cyberpunk 2077, já há tanto tempo, e com bastante coisa, que eles revelaram até hoje, olha, esse game aí, é até meio complicado, você falar que esse game, também não ganha, o melhor jogo do ano, de 2020, porque, os caras, só se fizer uma cagada, muito grande, vier igual um One, dentro da vida, ou um Fallout 76, porque fora isso, dificilmente esse game, deixa de levar, sem falar, que a gente já tem, algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, a aparição do Keanu Reeves, já no Cyberpunk 2077, a gente também teve, oficialmente, o anúncio dele, que ele gostou tanto do game, assim, pelo que ele viu até então, que ele pediu, para o personagem dele, aumentar, a carga de aparição, de cutscene, enfim, essas coisas, dentro do game, que praticamente, mais que dobrou, o conteúdo de gravação, do próprio Keanu Reeves, para o Cyberpunk 2077, então, olha só o calibre, do que a gente está falando, Cyberpunk aí, chegando com tudo, agora no dia 16 de abril de 2020, para Playstation 4, Xbox One, e também para a galera do PC, bom galera, é isso que eu tinha que trazer, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece, aí cara, se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o seu like, é muito importante, é um vídeo que dá um, razoavelmente, um trabalhão para fazer, gaste algumas horas, até que ele seja 100% concluído, para apoiar mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino de notificações, sempre é bom lembrar, porque esse YouTube aqui, mas a gente vai continuando, é isso aí, forte abraço a todos, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo, fui!